E aí Survivors, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pepo e estou hoje no canal do Review pra uma baita de uma entrevista com aí a dubladora que deu voz a uma das personagens mais icônicas, conhecidas e amadas, ou não, de Resident Evil 4 Remake Estou falando de Ashley Graham e quem deu voz a essa personagem, vida né, a essa personagem dublando aí em PTBR foi a Michelle Giudice, que dublou aí vários filmes, séries, desenhos, então é muito conhecida por todos esses personagens aí mas agora a gente vai falar um pouquinho de como foi a história em Resident Evil 4 Remake Bora pra essa entrevista? Então sem mais delongas, bora lá! E você já conhecia a série Resident Evil, a franquia Resident Evil? Ou você nunca tinha ouvido falar, ou talvez tinha ouvido falar uma coisa ou outra ali, visto alguém jogar? Como é que foi a experiência sua com Resident Evil antes da dublagem da Ashley? Então, não e sim! Porque assim, eu nunca tive videogame, eu nunca fui desse universo dos games Eu ganhei um videogame recentemente no Natal de 2022 E foi aí que eu comecei a conhecer de fato os jogos e conhecer esse mundo e saber das coisas efetivamente Porém, Resident Evil sendo uma das franquias mais famosas do mundo É difícil que você nunca tenha ouvido falar Então, eu não conhecia os personagens, as histórias, como uma pessoa que joga conhece Mas eu já tinha ouvido falar, sabia que era um game, sabia que era de terror E sabia que era o favorito dos meus melhores amigos também Foi por isso que numa live, alguém perguntou Ai, Michelle, o que você gostaria de localizar um dia? E eu citei Resident Evil por causa dos meus melhores amigos Então, já tinha ouvido falar, conhecia, sabia o que era Mas não conhecia efetivamente E aproveitando essa pergunta, esse gancho Como é que foi pra você trabalhar em um título Que por muitos dos fãs é considerado o ápice da franquia E um dos jogos do mercado de games na época mais impactante Como é que foi lidar com essa responsabilidade De estar aí trabalhando em um jogo tão impactante, tão importante assim, pros fãs? Foi muito legal, mas também foi uma baita responsabilidade Durante as gravações, rolava essa tensão assim de Caraca, tô dublando, tô localizando um jogo fodástico Muito conhecido Com uma comunidade de fãs muito exigente e muito assídua E eu lembro de ter sentido esse peso, assim, dessa responsabilidade E de ter sentido também medo Não efetivamente dublando Mas eu fiquei com medo de como os fãs iam reagir à minha voz, assim Eu fiquei com um pouco de receio de não ser bem aceita Mas tinha um lado muito realizado, muito feliz e muito animado também pra tudo isso Então foi uma mistura de sentimentos Você poderia falar um pouco de como surgiu a oportunidade de dar vida à personagem Dublar a Ashley em Resident Evil 4? Então, como em todos os outros games Principalmente desses distribuidores muito grandes Quem escolhe as vozes geralmente é o cliente É a equipe do, nesse caso, Resident Evil Então, geralmente, eles fazem teste com três vozes Três atores de voz pra cada personagem principal Eles fazem testes, trechos, gravam trechos com essas pessoas Enviam pro cliente e o cliente escolhe qual voz que ele quer Eu lembro que a única exigência deles era que a gravação fosse presencial E só, mas eu nem sabia, assim Eles marcaram um teste comigo Eu cheguei lá e descobri que era o teste pro Resident Evil Como geralmente acontece E depois também eles não te avisam se você passou ou não Você também... Eles marcam a escala com você Aí você chega no dia e descobre Falando, ó, você passou no teste E é isso que você vai gravar agora, neste momento Vamos! Então é tudo muito... Muito rápido Muito instantâneo E você sabia da fama que ela tem Que vem lá do original Entre muitos fãs De que ela é um pouco irritante Pra muito irritante Pra alguns Como é que foi? Você conhecia essa fama dela Ou você acabou conhecendo um pouco depois? Olha, o diretor André Melo Chegou a comentar comigo Quando a gente foi gravar Mas isso só ficou evidente mesmo Depois que o game foi lançado Porque o comentário que eu mais recebi Foi assim Ai, eu odiava tanto a Ashley Ela era tão irritante Ai, agora ela tá mais carismática Eu passei a gostar da Ashley Nesse remake Às vezes as pessoas falam graças à sua dublagem E foi toda uma construção mesmo Do original E que daí a gente fez questão De passar No dublado No localizado E fico muito feliz Que as pessoas tiveram essa percepção E assim, tendo feito tanto personagem Já antes O que mais te chamou a atenção na Ashley? Nessa personagem E todo o trabalho que você fez com ela De interpretação dela O que mais te cativou na personagem? O que eu mais gostei Foi o fato de ser muito fácil De me identificar com a Ashley Eu enquanto jogadora Dizendo Porque eu Naquela situação Eu estaria exatamente igual a ela Então Essa foi a parte que eu mais gostei Essa facilidade de identificação Que faz Que, né Não tinha no original Pelo que me relataram Mas que nesse Fica muito fácil De você Falar assim Tipo assim Nossa, meu Tadinha dela Porque você consegue se colocar Na mesma situação que ela E pensar assim Nossa Eu estaria igual Ou eu estaria pior Então assim Amiga Tamo junto E o quanto que Da dublagem original Da dubladora americana Você teve de referência E chegou a impactar Por exemplo No resultado final Da construção da Ashley Através da sua voz Em português do Brasil Como é que foi Teve essa referência? 100% 100% Porque a nossa função De ator da voz Realmente não é Criar um personagem novo É apenas Reexecutar O trabalho Do ator original Então O trabalho Da Genevieve Foi a minha Matéria-prima Digamos assim Eu só Tentei ser O elo De ligação Entre O jogador brasileiro Que não Que não quer jogar Em inglês E o trabalho Da Genevieve Eu sou só Esse fiozinho Assim ó Que liga uma coisa Na outra Essa é a nossa função Tentar ser o mais Próximo possível Do original Do trabalho Do ator original E ela É uma excelente atriz E me entregou Uma Ashley Muito perfeita Então eu não precisei Alterar em nada E só realmente Tentar reexecutar E ficar o mais Perto possível Do trabalho dela E visto que você tem Uma carreira Muito extensa Em várias mídias Diferentes Teve algum desafio Relacionado especificamente A mídia de jogos Que você enfrentou Numa dublagem Diferente dos outros Trabalhos que você Teve antes Todo desafio A localização de games É uma técnica Completamente diferente Da dublagem Começando pelo item Principal Que é o fato De Na dublagem A gente Sincronizar O áudio Que a gente Tá gravando Com a imagem Com a boca Além Do áudio original Enquanto no game Você Só precisa Sincronizar Com o áudio E as vezes Nem precisa Sincronizar Com o áudio Então assim São técnicas Completamente diferentes Que não tem Nem como comparar São Processos De gravações Diferentes Técnicas Diferentes E desafios Diferentes E já emendando Nessa pergunta Também Você sente Uma diferença Nos processos Talvez de Criação Amadurecimento Do personagem De um jogo Se dublar um jogo E você dublar Algum outro personagem Alguma outra mídia Ou os processos Acabam sendo Parecidos Ou os mesmos Independente da mídia Que você tá trabalhando É, isso meio que Envolve a pergunta Anterior também Não dá pra adotar O mesmo processo Porque não é nem O mesmo processo De gravação Não é o mesmo processo De gravação Você não tem As mesmas referências É tudo completamente Diferente Então você tem que Usar técnicas Diferentes Então é isso A entrevista chegou Ao final Eu agradeço Muito novamente A sua presença Michele E agradeço Pela bela dublagem Pelo excelente trabalho Feito E além disso Eu gostaria Que você mandasse Um recado Para os fãs Que curtiram Que jogaram E acompanharam As aventuras da Ashley Fugindo dos ganados Fugindo De todas as confusões Eu gostaria Que você deixasse Agora um recado Para os fãs De Resident Evil 4 Um beijo enorme Para todo o pessoal Do review Eu queria agradecer A toda a comunidade De Resident Evil Por estarem me acolhendo Tão bem Eu fico muito feliz Que vocês tenham gostado Do meu trabalho Fiz com todo o meu coração Foi uma grande honra Ter dado voz A Ashley Um beijo enorme Então é isso Survivors Não esqueçam De nos acompanhar Nas redes sociais Claro do review Acompanhar o site Qualquer conteúdo novo Vai estar sendo postado lá Porque a novidade Sobre Resident Evil Tem muita coisa bacana Não só lá Como aqui no canal Do Resident Evil BR também Aqui tem muito conteúdo De curiosidade De file De história De personagens Fucem por aí Que vocês vão achar Bastante conteúdo legal Tá bom Eu fico por aqui Mas não esqueço De divulgar o vídeo Também Além de se inscrever No canal Tá bom Não esquece aí De ativar o sininho Pra saber de conteúdos novos Até o próximo vídeo Um beijo E tchau